A mulher caiu no golpe do falso depósito na região metropolitana. Ela vendeu um computador pela internet e entregou para uma pessoa que se apresentou, apresentando comprovante do pagamento, mas o envelope depositado no banco estava vazio. Cuidado com isso, gente. Vamos balançar, vamos ver. Esta mulher está desempregada há dois meses. E para pagar as contas, anunciou um notebook novinho em um site de vendas. Em poucos dias, ela recebeu uma mensagem de uma possível compradora, interessada no equipamento. No outro dia, ela me ligou e disse que ia ficar com o notebook. Aí começamos a combinar para ela vir até a minha casa para buscar. A vítima ficou toda animada, já que receberia o pagamento em dinheiro no ato da entrega do computador. Mas a conversa começou a mudar quando a compradora disse que não seria ela que buscaria o produto. Ela me avisou que ia pedir uma prima que se passava pelo nome de Beatriz para vir até a minha casa, para buscar que ela trabalha no barreiro e que ela não podia vir. Quando a suposta prima veio buscar o notebook, ela apresentou o comprovante desse falso depósito no valor de R$ 1.500. A justificativa para não trazer o dinheiro é que ela poderia ser assaltada no ônibus. Nas imagens do circuito de segurança do prédio, a mulher entra no elevador com uma mochila nas costas. Logo depois, ela aparece de volta segurando a sacola com o computador. A suspeita conversa com a porteira do condomínio e vai embora. Eu estava com tanta pressa de vender que eu nem pensei. Eu só pensei 10 minutos depois que ela foi embora. Aí você tenta fazer o contato. Aí imediatamente, na hora que a minha ficha caiu, eu tentei falar com ela, ela já havia me bloqueado. A mulher chamou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Ela diz que existe a suspeita de ser uma quadrilha especializada nesse tipo de golpe. Provavelmente ela age com mais pessoas, que não é sozinha. Eles disseram que vai pegar. É só uma questão de pouco tempo eles vão pegar. O advogado especialista em direito do consumidor alerta para os cuidados essenciais que as pessoas devem ter na hora de vender algo pela internet. Receber em espécie ou confirmar, dar aquela ligadinha para o gerente, ó, caiu o depósito na minha conta, para que não tenha esse tipo de sabor. Além disso, jamais entregar o produto a um desconhecido na própria casa. Marcar, por exemplo, num shopping, numa praça movimentada, para evitar até que esses golpistas saibam onde que ela mora, né? Para evitar que amanhã, mediante um possível boletim de ocorrência, que ela seja ameaçada, por exemplo.